E vambora, que começou Made in Brasil na sua tela, o MIBR vende SHC, Yale, Exit, BRNCN, Nakano e Brasil. Que beleza, hein? Black Day e a BIG! Berlin International Gaming, Vende, Tybsen, Tirson, Kitu, Tijian e Gage. Mirage deu um tapinho ali. Olha, deu. Mano, nessa miragem Existe um mundo, ainda mais começando De terra, a gente já viu Que esse time do MIBR, ele é trocador Cara, o Kito pegou toda a informação E El já pegou mais um Tem que jogar sem medo, velho Jogar sem medo, o medo não te leva a nada Cara, ai, nossa C4 plantada Nossa Ué, você não, ué Ué Nossa Ué O cara falou pra mim uma coisa que machucou muito Viu, Michel Que eu faço live A maior cota, jogo miragem Várias vezes E ele me perguntou porque que eu nunca Porque ele nunca viu eu cobrir cabecinha, velho Você tá nas pontas não Então, mas é Curte ponta Então, mas você percebe que tem uma Pegadinha desse daí, né Que não dá pra eu cobrir cabecinha, né Caramba, eu tô sem maldade Maldade, né, velho Uma pergunta dessa, né, velho E no fundo tem a razão, né Tem Bora o NAC no clutch Hum, 6x0 Perfeito SESGO.net está de volta E todos que utilizaram o cupom ARTS no mês de setembro Vão ganhar 40% de bônus E concorrer a uma faca d'água sombrias Mais 3 a casa nenhum revolution Mais de mil reais de prêmio para você Terão enviados para 4 lugares diferentes do cupom ARTS Utilize o cupom no SESGO.net E preenche o formulário Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo Beleza, a gente precisa fazer um round Um round para entrar no jogo Um round, um round Estou entrando mais nesse round de pistola apertando o W Do que no jogo Então Eu achei que eu estou tirando Ai, como é que nós troca, porra Como é que nós Troca, ó Como não troca Como não troca Como que não troca Porra Como que não troca É foda, velho Os caras estão preparados, velho Os caras estão muito bem alimentados Igual a sério, velho Olha Não dá não, velho A situação está difícil Peço até desculpa, né Mas nós temos que dar uma risada aqui Que a situação está difícil, velho Olha Olha a utilitária Olha a utilitária Na cana Se ele tivesse da filosofia gaulesa Então Ó Nossa, a gente vai ter que se esparrar Só os tempos que tinha atirado, né, velho Não dá, cara Não dá, velho Cara Acho que foi um rolê do Spaka Não foi? Não antes foi na rede social Que ficou marcado Do São Apenas Negócio Lembra disso? Lembra disso? Eu não lembro de um papo desse, velho Eu não sei o que é isso O Lico Operar o Nakano Porra, cara Sem sacanagem, velho Sem sacanagem Feião, velho Feião Esse O mundo hoje está perdido, Michel Está perdido, cara Que isso aqui, tu? Que isso aí Cara, não deu nem para sonhar, né, velho Tome, então O menino é bom, hein O menino é bom, cara O menino é bom Olha, o menino é bom Nem Eagle, velho Opa Está aí Beleza Hoje não Hoje não 16 a 1, hoje não Beleza, beleza Aí, ó É isso, velho É isso, olha lá Olha lá Está aí, ó Suave Nossa Que porra Agora o Nak perdeu uma oportunidade, hein, velho Dá para ter papado mais gostoso, velho Dá, dá, dá Mano 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 16 a 4 Já não é feio Um, dois e três é feio Olha aí, ó Ó Essa cara está bonita, viu, Michel Ó Hot spot Toda dourada Que acabou Nossa Mano, está tendo esse método do AWP Lurker Na Mirage, né Tem dois metros Foi nada mais A menos que cair no G, viu, velho Ficamos com Beleza 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 16 de vida Sem a bomba Sem a bomba Aí, ó Beleza Olha aí Olha aqui, capocão A bula Que capoca Beleza Tá bom, tá bom Pegou a kill e a info, né Olha aí Olha aí Beleza Aí Aí Aí, ó Beleza E era forçado os caras, hein Dois a zero e agora vai Aí, ó E tem que respeitar E tem que respeitar Aí, esse HZ De M4, né, cara De M4 Olha Pô, do round, mano Olha isso Ele é um ninja Ó Tem um round que um cara não passa a cat Mano, ele pode escolher, Michel Que? 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 Nossa Meu Deus Não matou ninguém, cara Aí teve que o Naki matar esse cara, velho Teve que o Naki matar esse cara, velho Tá Tem que estar na cara que isso ia acontecer Não tava? Aí, ó Informa, ó Informa Claramente informa, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Porra, cara Beleza, aí Cobrado Um por um Ó Não, mas aí o SHC também Ele titubeou na frente do cara, hein Ele tava bem, depois saiu É Ó Que isso Ó Forte, hein Menino é bom Menino é bom, hein Menino é bom Menino é bom, hein, cara Porra, se tem uma coisa aí que valeu o campeonato aí Ó Menino é bom, hein Ó Ele trouxe o round A Loyal e Exit Obrigação moral de levar esse round aí Aí Aê Menino é bom, hein Menino é bom Ele tá aí, ó E vem rampa E lá vem rampa Você percebe que tem como ganhar um round sem olhar rampa? Tem, lógico que tem Mas tem, tem Olha, ó Essa troca não foi boa, pô Essa troca foi horrível Beleza, hein Beleza, hein SHZ Aí o SHZ jogou legal Aí jogou legal Que beleza Aí foi bonito Seis Tamo indo Seis a cinco aí, ó Depois do tempo Depois do tempo Tá aí, ó Jogo indo Round a round Ó Já tamo chegando na casa Do jogo honesto Isso é Não estourou Molotov Beleza Beleza, Naki Olha o Naki Beleza Olha Vamo 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 Esses caras são meio pezinho pra W, mano Ué, lá vai outro Dá pezinho, dá Isso Ele já falou, né Matei no pé O SHZ tá olhando Portinha Ô, menino é bom, hein Menino é bom Menino é bom Menino é bom O menino é bom Virou oito Virou oito, cara Virou oito Não foram Tantas kills Mas foram kills de impacto e bonitas, né Vem Aí Olha aqui, capocão Quica Meu amigo Oito Mi BR Ó, aí o cara sai Olha como ele vem O gauge Olha como ele vem Plantamos, hein Plantamos Plantamos já Nossa, velho Tapa Tapa Cinco tapas Mas tá bom Cara, não pegamos uma aqui Mas... Beleza, esite Tá, um por um Atacar na mão do gauge É um perigo A bomba foi plantada A bomba foi plantada Caiu um anete alemã Mata eles travado, Nack Mata mais um Mata mais um, Nack Vai, vai, vai É agora, Nack Vai, vai É agora, Nack Passa a bola em geral Passa a bola em geral Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou Olha o cara tá de M4 Trocando bala com o cara Motaio, tá ligado Quando acabar o jogo Obsessor e vejo Calma Nossa, velho Essa... Crânios caindo, né Nosso terrorista ganhou não tá no segundo lá já coisa um caralho demorou em uma ideia o MBR conseguiu aqui enrolar esse jogo em porra tá bom no sacrifício em velho no sacrifício aqui em você vê lá dois a um aqui ó tá vendo tá vendo como o jogão velho 15 a ele sabe já eu já fez 7 a 1 já ou aqui palhaça eu falei cara que aqueles cara do W1 lá unha era firmezão velho eu falei velho eu falei que aqueles cara do W1 era firmezaço Michel Olá porra cara eu falei